Calma para tudo, já há imagens oficiais do Lucas Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com um vídeo muito importante É verdade, saiu mais um trailer E está aqui o panda Então eu estou muito nervosa porque isto foi tudo muito rápido Então, pelo que eu ouvi dizer Acabou de sair o trailer de um episódio novo Da série Miraculous Ladybug Agora sim Bom, pelo que parece saiu um trailer novo De um episódio novo da Ladybug Eu estou muito à toa porque eu não sei o que está a passar Eu só sei que eu saí Eu cheguei a casa e tinha montes de mensagens De uma amiga minha que é a Luana Um beijo para ti Luana, muito obrigada porque foste tu Que me trouxeste tanta informação A dizer que tinha saído um trailer novo De um episódio da série E que este episódio vai aparecer O Lucas, o Lucas O Lucas vai aparecer Bom, para quem não sabe O Lucas é um personagem que já estava a ser falado há algum tempo Que supostamente ia ser um rapaz Que vinha vir Que ia aparecer na série E que ia despertar a Marinette Ou seja A Marinette gosta tanto do Adrián Que eu acho que para Ela desviar o olhar do Adrián O Lucas tem que ser alguma coisa importante E há muito tempo nós estávamos à espera deste personagem Nós já só sabíamos que ele ia aparecer Não sabíamos como é que ele ia ser Não sabíamos quando é que ele ia aparecer Mas parece que agora já saiu o trailer do episódio E assim, eu estou muito animada E hoje vou gravar aqui a minha reação A ver porque eu ainda não vi nada Eu ainda não sei Só sei que ele já apareceu Mas ainda não vi Ainda não vi nada Vou gravar a minha reação Agora com vocês E assim, só tínhamos recebido a informação Que ele ia ser muito giro O que parece Foi o que os criadores da série disseram Para desviar a atenção da Marinette Bom, então se vocês querem ver comigo Então o Lucas Ai, eu estou muito nervosa Não sei mesmo Como é que vai ser Então se vocês querem ver Venham comigo Bom, eu tenho aqui o tablet Vamos lá Eu não sei Foi assim que eu cheguei a casa Eu ainda nem tinha ido ao YouTube Nem nada Eu recebi a mensagem E passei-me logo Apanhei a câmera Apanhei o tripé Apanhei a luz E comecei logo a gravar Oh meu Deus Já tenho aqui um vídeo Estou muito nervosa Eu nem tenho tempo Para gravar a tela Vou ver aqui com vocês mesmo Isto é um vídeo bem rápido Porque assim Eu tinha que gravar Eu queria fazer um vídeo mais elaborado Só que assim Não ia ser tão genuíno Porque assim eu ia ver Antes de gravar o vídeo com vocês E olha Vai mesmo assim Eu vou tirar o som Para isto não ficar com a música Aqui são depois Direitos de autor Não é? Então nós já sabíamos Que o Lucas Ele ia ser irmão Da Juleca Que ele ia ser Assim um estilo Mais músico Não era? Já tinha ouvido falar disso Que ele ia ser assim Músico Um estilo assim Punk Roqueiro Vamos ver Estou muito nervosa Vamos ver Ai meu Deus Eu vou ver aí Ai mãe Espera Isto não é antigo já Calma Não sei o que está a passar Calma Calma Isto acho que São muitos episódios Estes são os episódios todos Da segunda temporada Que já deram Ai mãe Apareceu Mosso Eu vi o Lucas aqui no meio Eu vi o Lucas Ele estava aqui Eu vi Calma Eu não estou a perceber Eu pensava que era o trailer De um episódio Afinal São várias partes De muitos episódios Da segunda temporada O que parece Ah eu já percebi Isto é Ah ok Eu já percebi Isto é um trailer Porque assim A segunda temporada Vai estrear este dia 30 de Março Nos Estados Unidos Isto é o trailer Da segunda temporada De hoje Ah então é isso É por isso que apareceu o Lucas Eu pensava que ia estrear já O episódio que Que tinha o Lucas Onde o Lucas ia aparecer Mas Parece que Isto é Trailer oficial Da segunda temporada Novos episódios Dia 30 de Março Olha eu vou pensar Vou acreditar Aqui no meu interior O episódio onde o Lucas vai aparecer Vai ser dia 30 Mas tudo bem Vamos continuar a ver Isto são várias partes Da segunda temporada Ok Já percebemos Mas eu vi o Lucas aqui pelo meio Eu quero passar para trás Para ver outra vez Mas Primeiro quero Ver o vídeo todo Ok Não me digam que ele só Não me Ah Não me digam que ele Só apareceu Aqueles dois segundos Ah ok Foi um spoiler Nilo aparece de relança Foi isso Olha aqui Foi isso então Kagami Isto são vários episódios Oh meu Deus É este É este O Lucas É este Nós temos Imagens oficiais Do Lucas Eu agora quero ver o episódio Agora não posso ficar assim Não E agora Olha Ele tem o cabelo azul Oh meu Deus Como assim Eu pensava que esta era a avó Da Marinette É um pouco parecido Ele toca guitarra Olha É verdade Os boatos confirmam Se ele toca guitarra Então pessoal Foi este Foi este O meu vídeo Foi um vídeo Bem rápido Só para vocês Verem a minha reação Ao ver o Lucas Assim Não deu para ver muito bem Ainda Mas Bom Então foi isso Espero que tenham gostado Agora estou super ansiosa Para ver o episódio novo Ao que parece Vai ser dia 30 de março Que vai estrear Vai ser Capita hard work É uma coisa assim Assim Estou super ansiosa Estou super ansiosa Para ver o Lucas Para ver o episódio Foi isso Um beijo para vocês Deixem aí embaixo Nos comentários Qual foi a vossa reação Eu pensava que ia ser O trailer do episódio todo Mas Isto já é muito bom Visto que nós não tínhamos Nada sobre ele ainda Então foi isso Estou super Eu não consegui acabar o vídeo Estou super ansiosa Para ver como é que vai ser o Lucas Eu já sei como é que vai ser Como é que vai ser ele Psicologicamente Já sabemos que ele toca guitarra Para ver como é que vai ser Esta personagem Então foi isso Um beijo para vocês E tchau E tchau